Olá, meu nome é André, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre política, religião e tecnologia. Hoje, ao vivo e a cores como o pessoal fala, eu quero falar sobre essa tela que eu fiz aqui para pendurar o pano de chroma aqui. Uma emergência vai ser uma coisa interessante. O custo total disso aqui, fazendo do jeito que eu fiz, vai gastar algo em torno de 80 reais, 80 a 90 reais. Vale a pena? Depende tudo do que você quer fazer. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês os detalhes, a base que eu fiz. O que você está falando? Eu vou mostrar para vocês agora nos vídeos que eu montei, aí eu volto comentando. Tô aqui passando para a versão 2.0, vamos dizer assim, tá? Do meu, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu queria uma coisa que eu vou mostrar, acho que vai ser legal para vocês. Bom, se bem que o pano de chroma aqui mesmo é bem mais pesado do que isso que eu uso microfibra. Olha. Que que é isso, André? Eu peguei, isso aqui é cano. Eu tirei o que estava ali em cima. Não sei se vocês já viram um negócio mais de mim, foi minhas tentativas. Eu tirei e aproveitei. Então eu comprei mais um só. Isso aqui é cano de cortina. Ele é bom que ele é bem legal, ó. Aqui, ó. Então eu tinha, comprei só, eu já tinha um de dois metros e esse aqui eu acho que é, eu acho que é dois e meio. É, dois e meio. Aproveitei e botei assim para não perder, né? Deixa eu vir para cá. Olha como é que ficou enorme. Não precisa, claro que você não vai precisar fazer isso. Você pode comprar tudo de dois metros. É dois, dois por dois. Vai ser o suficiente. Mas eu já tinha, eu quis aproveitar. Foi quinze reais esse negócio aqui, né? Essas partes aqui eu não vou utilizar. Mas se eu for botar esse tecido aqui, ele é mais pesado. É vendido por quilo. Deve ter um quilo e meio, dois quilos isso aqui. Então, olha só como é que eu prendi. Detalhe, não tem nada colado. Tá só encaixado. Passei uma fita dureca, uma fita isolante, para encaixar um pouquinho justo. Ali eu botei joelhos, tá? Aqui eu botei joelho, ó. Aqui. Botei joelho. Passei uma fita isolante aqui no cano, no cano e encaixei, encaixei com a mão. Sem muito esforço não, porque eu não preciso isso aqui. Esse tecido é leve e o que eu preciso fazer não é necessário. Tanta força, entendeu? Ó. E ficou legal. Agora, esses pés estão errados, tá? Esses pés, ó, ele está bom para isso aqui. Vamos passar aqui para o outro lado, para que vocês possam ver. O som está sendo gravado diretamente na eca e vou tentar melhorar um bocadinho. Ficar só mais alto aqui, ó. Nesse mó aqui, ó. Nesse daqui você não consegue. Por quê? Porque está muito largo, ó. Você não consegue mexer. Agora, assim, eu não botei nada, ó. Aqui, ó. Por quê? Porque eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou serrar esse cano aqui, botar um T aqui, vou serrar, vou diminuir e botar um assim e um assim. Aí ele não vai fazer esse movimento, ó. Assim ele não faz, mas assim ele faz. Então, ou seja, eu vou botar um T aqui, aqui assim mais ou menos, botar outro aqui para ficar mais um joelho, gastar um pouquinho mais, né, no joelho. São baratos, tá? O mais caro foi esse aqui. Foi 15 reais, dependendo da casa onde você comprar. Então, você tem que comprar dois, tem que comprar três, né? 15 com 15, 30 com mais 15, 45. Mas ainda vai valer a pena. Por quê? Fica uma coisa legal, rápida, você não tem que encomendar nada da internet e fica seguro. Pode ver aqui, ó. Ó. Tá seguro mesmo, gente, assim agora. Assim, assim, ó. Ele balança. Por quê? Porque não tem o pé ali embaixo. É o que eu vou melhorar agora. Tá vendo, ó. Bem grandão. Aí dá para ficar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Se eu tivesse ali fora no sol com esse aqui no fundo, que era fazer um chroma key. Eu botava aqui agora, aproveitando a luz do sol. Fazia um chroma key sensacional. Com certeza. Abrindo o mar só o ré vai a florofilose. Não, nada disso, Cortana. Cortana, desligar computador. Oi, Cortana. Ela é teimosa. É o pé que eu tô falando ali no computador. Não vou nem fazer nada disso. Molequinhosa. Tá vendo, gente? Olha agora o esqueleto. Tá vendo? Bem fácil. Tá vendo? Eu botei fita aqui, ó. Mais nada. Eu quero soltar, que eu não quero ficar com isso aqui, ó. Vou fazer só isso aqui, ó. Com a mão, ó. Oi, oi, oi. Ó. Pronto, ó. Soltei. Agora eu vou lá para o outro lado. Ó, agora tem que ter elástico. Alguma outra pessoa para te ajudar, né? E eu tô segurando a câmera aqui e tá sendo uma doideira. Ó. Pronto, ó. Claro que eu tô coitadinho de mim aqui, né? Aí eu posso até desmontar daqui, se eu quiser soltar. Aqui, ó. Eu seguro aqui, ó. Ó. Tô torcendo aqui com a mão. Pronto, soltei. Se quiser guardar em algum cantinho, ó. Não quero mais usar isso aqui. Eu não tô a fim de fazer croma aqui. Ó. Ó, solto. Aqui, ó. Aqui que eu fiz, né? Aqui a pontinha. Acabou. Ó, encosto num canto. Aqui, ó. Num cantinho bem guardadinho, ó. Aqui. Aqui que eu vou ter que melhorar. Assim dá para ficar aqui. Mas como eu vou serrar aqui e aumentar, já não vai ficar, não vai dar para botar no cantinho. Mas dá para botar em algum lugar. Tá vendo? Tá aqui, gente. Simples e não botei cola nenhuma. Eu boto, na hora de eu enfiar isso aqui, eu boto sabão. Passo sabão nas pontas. Sabão. Sabão daquele sólido, ó. Bem simples, tá vendo? Ah, André, mas isso aqui vai ficar... Não, fica não. Vai mexer, não. Se mexer é pouco. Isso aqui não é para ficar tremendo. Já entrou apertado. Estou com a minha mão como se fosse com calo. Se for para a mulher fazer isso, vai ser complicado. Aqui os tubos é de 25. 25, 25, 25. Tudo de 25. Então aqui tem 2, 4, 6 tubos de 25. 1, 2, 3, 3 e 4 joelhos para dar o apoio. Tá vendo? Pronto. Agora aquela minha haste não vai balançar assim e não vai balançar mais assim, ó. Quer dizer, só se rodar aqui. Mas isso não é para fazer força, gente. Agora eu posso levar isso aqui para qualquer lugar. Tá entendendo? Se eu quiser fazer um trabalho ali fora, eu posso montar essa estrutura. Eu posso montar essa estrutura agora aqui, ó. Encaixar aqui e montar. E ficou legal. Entendeu? Pode colar. Quem consegue colar certinho vai ficar legal. O problema é só isso aqui está certinho assim, ó. Tem que olhar bem se está no nível. E antes de você colar. Para não ter problema. E aqui se ajusta até o terreno. Só o suficiente para poder prender. Tá aí, ó. Tá vendo? E quanto é que custa você fosse comprar? Tudo bem. Mas, André, quanto você gastou nisso aqui? É... Acabei de pagar agora R$ 9,9. Com R$ 10,20. De material aqui deve ter uns R$ 30,00 aqui. Com mais os canos. Você vai gastar mais os canos ali. É... Como eu falei R$ 15,00. Mais R$ 45,00, né? Então, ou seja. Você vai precisar de R$ 100,00 para você montar isso aqui. Ah, André. É melhor encomendar do Mercado Livre. Não. Você não vai conseguir trazer... Um... Um... Eu acho que não tá não. Acho que o Mercado Livre... É... Aqueles tripé... E você ainda vai ter que esperar, né? Isso aqui resolve tudo rapidinho. Você vai na casa de material de construção. Resolve. Tudo bacaninha. Aí. Ele é um total de... Quatro... Das duas... São... Então são... Dois... Quatro... Seis... Seis... Doze... Doze caninhos de 25 cm. Tá? Doze caninhos de 25 cm. Isso daqui é um T. É um T com redução, né? Com isso aqui. Porque aquele cano dali encaixa certinho aqui. Eu só passo uma fita. Como vocês estão vendo lá. Pra encaixar aqui mais justinho. E o resto não. Tudo encaixadinho. Quer dizer... Um... Dois... Três... Quatro T normal. Esse daqui com uma redução. Pra entrar aquele cano. E oito joelhos. Pra poder fazer a base, ó. Ele agora já não cede mais. Ele não toca no chão. Igual tava tocando o outro. Tava muito comprido. Fica joinha, gente. Joinha. Tá aí. Um pezinho legal. Ah. Parece um nó espacial, né? Uhhhhhhhhh. Já vem assim pousando, né? Tchooo. Bom, agora eu vou montar. Agora pra ver como é que fica. Tchooo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai trabalhar vagabundo. Eu fico vendo assim. Vai fazer o que eu faço. Quem não quer trabalhar. Quem quer ficar só zoando com os outros. É dureza né gente. Só quem edita. Quem grava é quem sabe né. É duro a gente escutar. Esses problemas que tem diarreia mental. Falar essas coisas. Mas vamos lá. Bom como vocês viram aí. Houve umas falhas no final. Que eu tava gravando. Coloquei a câmera baixa demais. É você imaginar a tela. É você imaginar aqui a tela. Eu tava aqui. Então se você. Se você tá olhando de baixo. A tela fica curta. Se eu tô na frente. Agora se eu tô olhando assim. A minha cabeça. Quer dizer. A tela. É assim né. Se eu tô. Conforme eu for me levantando. A tela vai. Conforme eu vou levantando. E a câmera vai baixando. A tela vai encolhendo. Mas se eu levanto. Aí a tela já fica. E a tela é mais alta do que eu. É dois metros. Então. De mais uns pedacinhos. Quer dizer. Deu dois metros e dez. Mais ou menos a tela. Então daria o suficiente. Mas eu tinha que levantar a câmera. E esqueci. Por isso que eu vou se escorte. E eu só coloquei. Só para ilustrar. Então ou seja. Se às vezes você quer fazer uma montagem. Né. Quer aproveitar a luz do sol. Que tá ali. Você arma a tela. Você viu que deu um vento. Tava ventando. Derrubou a tela. Foi até engraçado isso. Derrubou a tela. É bom você. Se tiver ventando. Você já botar uns pesos. Né. Para segurar. Aí você vê que dá para fazer umas montagens. Muito legal. E eu. Ah. Eu tenho dois tecidos daquele. A luz tava. Tava transparente. Eu boto dois tecidos daqui. Para ficar mais forte. Tava um só. E tava transparente. Não dava para fazer o corte legal. Mas você faz aquilo ali. Direitinho. Dois tecidos. Grosso. Quer dizer. Porque aquele tecido que eu tô usando. Gente. Não é tecido próprio para a Chroma Key. Né. Tecido próprio para a Chroma Key. Seja azul. Ou seja verde. Ele não é transparente. Igual aquele dali. Né. Se bem que a Rede Globo usava. Que é o azul. Era meio. Um pouquinho transparente. A Rede Globo. Eu tenho um colega. Aí o do. O. 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 Muda. O tom do azul. Aí já dificulta o corte. Aí eles vão despachando. Descartando aquilo. Aí ele trouxe. Na ocasião. Um grandão tecido. Aí eu não ligava para. Fazia a Chroma Key. Mas eu não ligava para aquilo não. Ele até fez cortina. Para a mãe dele. Uma coisa assim. E aí o tecido era. Era também desse tipo. Um pouco que estica. Um pouco like. Um pouco like. Bom. Tá aí gente. Só compartilhando com vocês. Esse vídeo. Dá para fazer. Tá ali. Quer dizer. Os ferrinhos de cortina. Porque se você for fazer. Gente. Com a vara de plástico. Ela fica muito mole. Não consegue. A vara de plástico. Não consegue. Então de cortina. Você vai gastar 15 reais. Naquele. Dois machos daquele 30. Né. Se no caso. Se você usar 3 de 2 metros. Também. Vai ficar um quadrado. Né. Aí você vai ficar. Vai gastar. Aí 45 reais. Só nos mastros. Como eu já tinha. Um grandão. De 2 metros e meio. Ficou bem largo. Se eu quiser fazer. Qualquer gravação aqui. Tiver alguma ideia. Que eu queira. Me inserir. É. Ah Ler. Você não pode fazer isso aqui. Sim posso. Mas tem a questão da iluminação. Não tem nada como a luz do sol. Gente. Não tem nada como a luz do sol. Ali eu afasto ali. Fica assim. Joinha. Entende. Só tem só que colocar. Como eu falei. Dois tecidos. Para dar o tom. Do azul. Né. Para não ficar transparente. Como estava. Bom. Tá aí gente. Só compartilhando com vocês isso. Né. Mais esse. Essa. Essa ferramentinha. É bom que eu desmonto. E fica guardado. Vou encostar ali no cantinho. Que eu não quero que me atrapalhe em nada. Se eu não quiser fazer alguma coisa ali fora. Já tenho. E as vezes eu queria fazer. As vezes eu queria fazer. Aproveitar aqui. Poxa. A luz de sol tá quietinha. Eu tinha que fazer furação na parede. Botar aqueles ganchos. Pintar a parede não é legal. Porque eu já pintei a parede. Já de branco aqui. Para esfriar aqui dentro. Eu vou pintar ela de azul. Não faz sentido. E ia ficar queimado também. Lá fora. Pegando o tempo. Sem usar. Então. Pindando o tecido lá. Quando eu quiser. Você também pode fazer isso. Bom. Tá aí gente. Só compartilhando isso com vocês aí. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho